Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Aí todo mundo está vendo aí, temos quatro afirmações aqui. A partir dessas informações, pode-se concluir corretamente que... Então estamos diante aqui de mais uma questão sobre tabela verdade. Mais uma questão sobre tabela verdade. E para resolver a questão sobre tabela verdade, qual é o bizu? Qual é o macete que eu tenho que usar? Qual é o comando? Ô Marcão, para resolver uma questão de tabela verdade, tem que saber a tabuada lógica dos conectivos com o método MPP. Então tem que saber a tabuada lógica dos conectivos com o método MPP. Está aí no material, é só você baixar no material que você vai ver a tabuada lógica. Então baseado naquela tabuada, a gente vai matar mais uma questão. Ele está falando que todas essas afirmações aqui são verdadeiras. Cara, sempre cai uma dessas nas provas da UNESP. Então vamos lá. José é encanador. A quarta proposição, a quarta afirmação. José não é encanador. Como ela é uma proposição simples, partindo dessa afirmação, eu vou encontrar o valor de todas as outras. O bizu é você sempre procurar uma proposição simples. Porque baseado nessa proposição, você consegue encontrar o valor de todas as outras. Está legal? Então está ali, até marquei de amarelo aqui. José não é encanador. É o nosso start. Isso é verdadeiro. Então, José é encanador, só pode ser falso. Só pode ser falso. Só que aqui é o C então. Aqui é o C então. Aí entra a tabuada lógica. Ele está falando que essa afirmação é verdadeira. Então, para o C então, para uma condicional da verdadeira, não pode aparecer V com F. Para uma condicional da verdadeira, para o C então da verdade, não pode aparecer V com F. Por quê? V com F dá F. Então não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a segunda parte é falsa, para não aparecer V com F, a primeira parte tem que ser falsa. Então, Luiz é chaveiro, é falso. Só que essa frase aparece na de cima. Olha o efeito dominó. Só que agora, é o ou que está na parada. Para dar verdade no ou, não pode aparecer F com F. Porque F com F dá F. Então, se a primeira é falsa, a segunda tem que ser verdadeira. Então, Mário é eletricista, é verdadeiro. Estou com a tabuada na cabeça. Se Mário é eletricista, é verdadeiro, Mário não é eletricista, só pode ser falso. É o efeito cascata, efeito dominó. E você já sabe, no C, então, para dar verdade, não pode aparecer V com F. Então, se a primeira é falsa, a segunda tem que ser falsa. Só que a segunda parte é uma proposição composta. Pedro é pedreiro, e José não é encanador. José não é encanador, eu já sei que isso daqui é verdadeiro. Isso daqui é verdadeiro. Só que a proposição composta é falsa. Então, para dar falso no E, para dar falso no E com o segundo verdadeiro, a primeira parte tem que ser falsa. Obrigatoriamente, a primeira parte tem que ser falsa. Para dar falso no E, com a segunda parte verdadeira, a primeira parte tem que ser falsa. Porque para dar falso no E, não pode ter V com V. Então, você já tem que partir dessa premissa. Então, feito a análise, agora vamos encontrar a resposta. Analisando aqui a letra A, Luiz é chaveiro? Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Isso é falso. E, Pedro é pedreiro? Pedro é pedreiro, também é falso. Então, falso com falso no E, vai dar falso. Então, a letra A está fora. Letra B, de Brasil. Mário não é eletricista. Isso é falso. E, Luiz não é chaveiro. Bom, Luiz é chaveiro? É falso. Então, Luiz não é chaveiro, só pode ser verdadeiro. Falso com verdadeiro no E, vai dar falso. Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Engole o choro e se embora, hein? Letra C, de churrascão. Mário é eletricista. Mário é eletricista? Está aqui, é verdadeiro. E, Luiz é chaveiro. Luiz é chaveiro. Aí, eu vou olhar ali. Luiz é chaveiro, é falso. Verdadeiro com falso no E, vai dar falso. Letra D, Pedro não é pedreiro. Bom, Pedro é pedreiro? É falso. Então, Pedro não é, só pode ser verdadeiro. E, Luiz não é chaveiro. Bom, Luiz é chaveiro, é falso. Luiz não é chaveiro, é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E, vai dar verdadeiro. Então, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e simbora. Legal? Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios, ele é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP, vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português, vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo, um cronograma do zero ao gabarito de matemática e racional racionalidade do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3 e não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e racionalidade e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direita e deixando matemática e racionalidade de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de cinco mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de mil novecentos e cinquenta e três, mais de quase dois mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mais, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de mil novecentos e cinquenta e três, vai sair de mil novecentos e cinquenta e três, por apenas doze vezes de trinta e setenta e dois no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é duzentos e noventa e sete reais à vista. Ó, parcelamento em doze vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos, dois e nove e sete, você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar, é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp 21-97029-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu!